A gente tem alguns objetivos aqui hoje. A gente quer falar um pouquinho para vocês de um jeito diferente de tentar medir performance no Facebook. A gente se considera uma medir performance, mas a gente também tem case de medir display, então a gente quer mostrar jeitos diferentes de medir a mídia no Facebook. No final a gente quer propor um teste prático para vocês saírem daqui já medindo e a gente quer deixar um tempinho para pergunta também nesses 30 minutos que a gente tem. Primeiro a gente vai se apresentar. Não está indo aqui. Vou controlar no computador. No Facebook, a gente sabe, a gente tem um... A gente sempre diz que o Facebook é feito de pessoas, né? Então o melhor jeito de a gente se apresentar é mostrar a nossa cover foto. Eu sou o Thiago, eu sou account manager lá no Facebook. Eu estou há dois anos e meio na empresa já, desde o comecinho da operação aqui no Brasil. Essa minha cover foto aqui, eu gosto de fazer viagens para lugares diferentes, assim. Essa minha cover foto é na Bósnia. Eu sou o Alessandro, trabalho no Facebook há um ano e meio. Eu sou responsável por mídia para os clientes de performance, então acabo sendo um consultor de mídia, trabalho com e-commerce dentro do Facebook há um ano e meio. A minha cover foto não é essa, eu também adoro viajar. Na verdade, assim, eu botei essa ontem porque acho que ela tem um pouco a ver com o que a gente vai tratar aqui, que é de fato fazer os anúncios darem certo e os clientes terem um resultado bacana. Então essa é uma das lousas que eu desenho normalmente nas reuniões que eu faço lá no escritório. Eu preferi colocar essa foto hoje. Bastante objetivo de hoje, está bem sintetizado nesse slide. Acho que todas as mídias, em geral, lutaram para achar uma métrica que realmente importasse para elas. Não foi diferente com rádio, não foi diferente com televisão, mas, na nossa opinião, a internet ainda está passando por esse momento de definir qual é a métrica que realmente importa. A gente sabe que no varejo é um pouquinho diferente. O varejo dos segmentos todos é o segmento que mais define bem as métricas que se importam. A gente sabe que o varejo mede melhor do que a média do mercado. Mas a gente sabe também que hoje ficou caracterizado que a métrica da internet é o CTR. Então, basicamente, é a taxa de clique que define se a mídia performa bem ou se a mídia não performa bem. A gente entende que é um pouquinho diferente. A gente entende que CTR, sim, é importante, mas para medir qualidade de criativo. A gente não vê muita relação do CTR com métricas de branding ou métricas de performance. Estou um pouquinho pequeno em cima, mas é um estudo rápido de CTR versus algumas métricas de branding, como recall de marca, por exemplo, como awareness de marca. A gente consegue ver que ter CTR não quer dizer ter awareness, não quer dizer ter recall. Em performance é a mesma coisa. Os pontilhados são onde ocorreram conversões. Ter conversão não significa a mesma coisa de ter CTR. Então, é bastante dessa visão que a gente queria trazer aqui. A nossa opinião sobre isso circula sobre esses três pilares. No Facebook, a gente acredita que tendo esse mix dos três pilares, alcance preciso, envolvimento e resultados, a gente consegue chegar num bolo de performance bastante razoável e a gente vai falar um pouquinho sobre esses três. Dentro de alcance preciso, a gente diz que no Facebook você consegue... Na verdade, você como um marketer, você como um comprador de mídia, procura veículos onde você possa encontrar as pessoas. Basicamente é isso. No Facebook a gente tem grande escala, tem muita gente, mas a gente tem uma capacidade, uma capacidade de targeting que te permite encontrar as pessoas que realmente importam para você. E esse é o grande diferencial da gente. A gente está falando de uma mídia de massa, são um bilhão de usuários no mundo hoje. No Brasil, oficialmente, 76 milhões de usuários. Desses caras, 44 também circulam no mobile, então também estão no celular. Não são únicos de celular, mas estão nos dois devices. E melhor que isso, metade desses 76 milhões voltam todo dia. Então são pessoas que estão diariamente lá no Facebook. Além de ser uma mídia de grande alcance, é uma mídia de bastante engajamento. O que significa esse número? Significa mais ou menos oito vezes a tiragem dos três maiores jornais do Brasil. Significa 1,4 vezes a penetração das TVs pagas no Brasil também. Significa 1,5 vezes a média de acesso dos três maiores portais que a gente tem hoje no país. Sete vezes a circulação de revista. Quer dizer, tem muita gente lá dentro. O grande segredo é achar as pessoas que realmente importam para a gente dentro desse universo todo. Um pouquinho de movimento. Não adianta só ter gente lá se essas pessoas não usam. Então, só para vocês terem um número mais ou menos médio de tempo de acesso. Esse tempo de acesso mensal do Facebook versus alguns outros sites que vocês conhecem. As horas por mês do Facebook são quase três vezes maiores do que o segundo colocado, são sites Google. Então, as pessoas estão lá, estão interagindo, estão participando. Então, a gente vê engajamento. A gente não gosta muito de usar engajamento em varejo, porque engajamento ficou muito marcado no mercado para a parte de branding, likes, comments e shares. Mas as pessoas estão participando daquela conversa que você está gerando, mais ou menos isso. Também falando de participação. 25% do tempo gasto online pelas pessoas é gasto dentro do Facebook. Melhor que isso. Um em cada três minutos que é gasto no celular é gasto ou no Facebook ou no Instagram, que também é uma plataforma do Facebook. Quando as pessoas não estão só no Facebook, elas estão fazendo outra coisa, mas o importante é, a gente tem esse efeito second screen também. As pessoas estão vendo televisão e estão lá dentro do Facebook. Vocês lembram da Carminha? Eu vi ela comentando aqui da Carminha. Esse dia, por acaso, foi o dia que a gente mais registrou... Foram comentários, não é? É, foi interações. Maior número de interações da história do Facebook Brasil foi no dia da final da novela, último capítulo da novela da Carminha. Quer dizer, as pessoas estão assistindo televisão, mas estão com o seu celular, o seu tablet na mão, interagindo com os seus amigos, e a plataforma que eles usam para isso é o Facebook. Então, não adianta muito mais seu intervalo comercial, você tem que ser conteúdo também. Um pouquinho mais de engajamento. As pessoas também não só usam o Facebook quando estão tendo momentos de lazer, como vem da novela da Carminha. Elas também usam o Facebook quando estão fazendo compras. Esse é um dado americano, mas 46% das pessoas pedem opinião ou falam a respeito no momento de suas compras com amigos via Facebook. Então, tem gente lá dentro, tem gente participando lá dentro, e a gente consegue provar resultados. Aqui, rapidinho, algumas métricas de resultado que a gente já tem, que a gente já pode oferecer dentro do Facebook. Para e-commerce, para varejo, eu iria mais no pixel de conversão, pixelzinho que você instala no site, você pega no Facebook e instala no site, e consegue medir os momentos de conversão daquele usuário. A Datalogics, ela faz um comparativo entre compras offline e interação online. Então, você consegue medir o quanto daquelas interações geraram efetivamente compras no ambiente de loja, no ambiente in-store. E no multi-touch attribution, que é um negócio que o Ale vai falar agora para vocês, como a gente consegue não só medir através do last click, não só através do último click que gerou a conversão, mas medir o caminho todo daquele cara que estava vendo a novela e viu um anúncio no Facebook, que estava interagindo com os amigos e viu um anúncio no Facebook, e acabou comprando por outros devices, ou até pelo próprio Facebook. O Ale vai tratar com vocês agora disso. Bom, boa tarde. Agradeço a todos por ficarem a última apresentação. Imagino que vocês estejam todos cansados. Mas é um tema bastante interessante. Como vocês viram, o Tiago falou que a gente tem bastante gente fazendo bastante coisa. Como a gente está aqui em um congresso de e-commerce, acredito que vocês todos tenham interesse em descobrir ferramentas e soluções para melhorar a atividade de vocês, conseguir vender mais, vender para as pessoas certas. O final da nossa apresentação trata exatamente sobre isso e sobre o Facebook. Então, acredito que vocês saibam até dessa parte aqui melhor que eu. Então, normalmente, quando uma pessoa, se você tem uma loja online, você procura visitas, você espera gerar interesse nessas visitas e, por último, espera que essas pessoas convertam. Então, convirtam. Que elas, de fato, comprem ali aquilo que você está vendendo. E, para isso, você tem suas principais fontes de tráfego. Então, sei lá, o acesso direto, o pessoal que digitou o famoso www, sua loja, ou o e-mail marketing, que ainda é uma coisa bastante relevante para os varejistas. Então, diariamente, a gente recebe 300 e-mails de 300 lojas que a gente já comprou oferecendo as ofertas da semana, os lançamentos. A busca, que, sem dúvida nenhuma, ainda é uma fonte muito grande e gera aí um número de leads absurdo. E as outras fontes, por exemplo, redes sociais. E, para questões aqui de mensuração, eu separei os anúncios de Facebook para que a gente tenha uma noção. Bom, muito bem. Normalmente, agora eu vou entrar aqui em um assunto um pouco mais técnico, espero que de uma forma mais tranquila. Normalmente, como que a gente mede essas vendas vindas daqueles lugares? Todo mundo, acredito que a grande maioria dos clientes aqui no Brasil, e até em nível global isso ainda ocorre, mas os Estados Unidos e Europa já estão um pouquinho menos, eu diria, todo mundo mede só a última interação e o que isso gerou. Ou seja, você vai, faz uma campanha de search, você vê lá, teve tantas impressões, tantos cliques, esses cliques geraram tantas vendas. Ou você faz uma campanha da mesma forma no UOL, no WIG, no Terra, ou no Facebook, enfim, numa rede de, numa ad network, e você sempre considera, única e exclusivamente, o que aconteceu no clique e quantas conversões isso reverberou, isso gerou para você. O ponto é que a gente está chegando num momento mais maduro do mercado, onde a gente passa a entender que não necessariamente o clique é, digamos, o grande gerador de conversão. E a gente tem dados que provam, e já tem algumas experiências aqui que eu vou até compartilhar com vocês, que as impressões também são importantes. Ou seja, todas as atividades que vocês estão fazendo dentro de uma categoria de e-commerce são importantes para gerar visitas, visitas, interesse e gerar conversão. Esse aqui é um dos modelos de atribuição que existe hoje, então, que é o modelo de última interação. Você pura e simplesmente só olha qual foi a última interação e descarta todas as outras. Outro modelo que existe é o último clique não direto. Ou seja, você para de olhar só para quem está, de fato, clicando na mídia e passa a ver toda a mídia. Se você teve uma impressão num portal, mais uma impressão num anúncio de Facebook, mais um acesso direto ou um post orgânico, todas as coisas compõem esse convencimento que você faz no usuário e leva ele até o seu site. Então, você para de simplesmente ver aqui o último clique e passa a ver as outras coisas todas. Uma outra maneira que existe hoje no mercado de fazer isso é valorizar a primeira interação. Então, você fala, putz, o primeiro player que mostrou um banner para o cara daquele produto que eu estou vendendo é o que merece ser atribuído. E aí, você acaba, da mesma forma, sendo injusto. Porque tem toda uma série de coisas acontecendo. As pessoas veem um post que você fez, as pessoas veem um anúncio que você colocou na sua página, que você entregou no feed de notícias delas, as pessoas buscam, e, de repente, depois, um amigo delas comenta sobre aquele serviço que você está vendendo, aquele produto. Pelo comentário, ela clica e converte. Todas as outras coisas acabam passando descreditadas. Um outro modelo, que talvez seria até justo, se a gente fosse falar aqui de questões de justiça, seria o modelo linear. Ou seja, todos os players que tiveram uma impressão para aquele usuário, a partir do momento que o usuário converte, você percebe e dá o crédito igual. Então, se ele teve uma impressão no UOL, uma impressão no Facebook, ele buscou no Google e converteu, nessa conversão, você daria 33% de crédito para cada um e ficaria tudo certo. E a última seria as interações mais recentes, que é a penúltima, perdão. Interações mais recentes, onde você passa a considerar quanto tempo passou do usuário, da conversão desse usuário, em todas as interações que ele teve com a sua mídia sobre aquele produto. Então, por exemplo, nesse caso, o Facebook foi o último, você daria mais crédito para ele, mas você também mandou o e-mail para o cara na semana anterior, e ele também viu um post orgânico que você fez há duas semanas. Então, tudo isso são modelos de atribuição e são coisas que estão em discussão hoje na indústria de e-commerce. Agora, finalmente, chegando no último, e aí eu já vou matar esse ponto, que acho que é o que todo mundo está esperando, você também poderia atribuir a conversão a pontos mais importantes. Então, de repente, você entende que o primeiro ponto é muito importante e o último ponto é muito importante. Como você decide qual desses modelos é o que faz mais sentido para a sua conversão? Dependendo do produto que você está vendendo. Então, um site que vende, por exemplo, passagens e hospedagens e pacotes, entende tudo isso que a gente está falando de uma forma. Uma outra empresa que venda eletrônicos entende de outra forma. Uma empresa que venda sapatos ou moda entende de outra forma. Uma empresa que vende assinaturas de cartão de crédito entende de outra forma. E cada uma dessas formas vai estar, obviamente, ligada com o objetivo de negócios dela. Só que nós, do Facebook, somos um só, independente de essas empresas todas e a maneira como elas trabalham. E a gente rodou, recentemente, na América Latina, uma pesquisa junto com um cliente que topou liberar o acesso ao Analytics e dividir os resultados para entender qual, exatamente, qual dessas interações traz mais retorno e como a gente influencia dentro desse processo de compra. Na primeira barra, a gente tem o last click, que é o que todo mundo está fazendo. Na última barra, a gente tem o último click não direto. Ou seja, digamos que seja a atribuição mais justa, que ela considera todas as impressões que o usuário está tendo antes de gerar a conversão. O ponto é que no primeiro, ali no last click, nesse período de análise, ele gerou 600 conversões. E quando a gente olha aqui o último click não direto, que considera as impressões, a gente aumentou aquilo ali quase próximo à barra de 80. Ou seja, o Facebook é um, hoje, devido a ser esse veículo praticamente de massa, com uma audiência gigante, onde as pessoas estão o tempo todo fazendo coisas, você tem ali um potencial de visibilidade de mensagem que influencia em toda a sua cadeia de compra, em toda a maneira como as pessoas se relacionam com o que você está vendendo. Para a gente não ficar só aqui na teoria, eu proponho nos próximos slides que vocês vejam como é simples pensar nesse tipo de coisa. E se vocês estiverem vendendo alguma coisa online, vocês podem sair daqui hoje fazendo isso. Como fazer isso? Como o Tiago falou, a primeira coisa é instalar o Conversion Pixel. Então, se vocês abrirem uma conta de publicidade no Facebook, pode ser uma conta qualquer, qualquer conta vai ter exatamente a mesma estrutura, um dos features que a gente oferece é o Conversion Pixel, então, ele vai estar disponível lá dentro das opções. Você simplesmente vai clicar para criar um pixel, é um código que você coloca na sua página de sucesso. Então, tem lá as suas páginas do e-commerce, quando ele carrega aquele page view, ok, você comprou, vai ser entregue daqui a tanto tempo, acompanha o status da sua compra, esse page view envia uma informação para o nosso site. Se o cara que concluiu a compra for um usuário do Facebook, a gente vai saber exatamente quem ele é, tudo o que ele faz, quais são os likes, ou seja, todas essas informações, e a gente consegue utilizar isso de maneira inteligente, sem expor a privacidade do usuário, em favor dos anunciantes. Depois disso, não sei se todos aqui estão acostumados, já viram a nossa plataforma de anúncios, mas isso aqui é exatamente os relatórios. Então, a gente lançou recentemente uma plataforma nova de relatórios, que é muito mais, diria, clara, muito mais fácil, simplificada. A nossa estrutura de relatórios possui aquela partezinha ali embaixo, que eu estou selecionado, que é a possibilidade de você visualizar qual que é a janela de conversão que você está tratando. Então, você tem seis opções. Um dia após ter visto um banner, sete dias, até sete dias após ter visto um banner, até 28 dias após ter visto, um dia após ter clicado, sete dias após ter clicado, e 28 dias após ter clicado. Selecionando todos, ou um ou outro, você vai ver, obviamente, os resultados quebrados por essa informação. Para a grande surpresa de todo mundo, desde que a gente lançou essa opção de ver essas informações para qualquer conta com um conversion pixel ativado, a gente descobriu que o last click, que é a maneira como os web analytics dos clientes, Google Analytics, Omniture, Core Matrix, Web Trends e outros, o que os clientes estão vendo como conversões, analisando só o clique, é aquela primeira coluna ali. Então, você tem... Isso aqui são informações de e-commerce no Brasil, de setembro de 2013. Então, você poderia ver... Obviamente, eu tirei o valor das conversões, fiz apenas um gráfico para que a gente visualize. Mas o número de conversões que você tem, ele é minúsculo. Agora, quando você passa a olhar as conversões que você influenciou, você tem aqui a segunda barra, é muito maior. Então, assim, o Facebook hoje, além de ter essa grande audiência, essa capacidade de segmentar públicos muito diversificados, consegue, de fato, provar que influencia no consumo através de toda a cadeia digital. Ou seja, fazendo mídia no Facebook, você consegue gerar mais compras em search, gerar mais compras orgânicas, gerar mais acesso direto e todas as outras fontes de tráfego. Só para fechar, eu sempre falo isso nas minhas reuniões, que você pode estar perdendo conversões agora e não sabe. Então, antes de só voltar para um ponto aqui, imagine que o mercado, na verdade, está tomando decisão de parar uma campanha ou não baseado naqueles três gráficos minúsculos, quando, na verdade, você está influenciando toda uma cadeia de coisas aqui. Você tira uma campanha de Facebook que você está fazendo e você, daqui a pouco tempo, cai seu resultado em Google e você não sabe por quê. Porque uma coisa está intimamente ligada à outra, uma vez que os consumidores são os mesmos. Só para vocês terem ideia, nessa campanha de bebês que a gente rodou o teste na América Latina, esse é justamente o resultado de sobreposição. Então, essa bolinha rosa com o logo do Facebook são as conversões que nós geramos e as outras são as outras fontes de tráfego. Como vocês podem ver, existe sim uma sobreposição das fontes de tráfego, mas também existe uma área branca que só o Facebook trouxe de conversões. Por quê? Porque a gente tem um time spent grande e por que as pessoas estão envolvidas e participando disso ali o tempo todo. Para fechar, recentemente, acho que algo em torno de uns dois meses atrás, a gente teve aqui um summit de performance do Facebook em São Paulo, onde a gente resolveu contar para o mercado claramente todas as histórias de sucesso e como os clientes estão trabalhando com performance em alto nível. Uma das histórias mais interessantes, eu trouxe aqui o vídeo para vocês verem hoje da própria cliente, que é a Roberta Ciemou do Hotel Urbano, que é hoje um dos nossos maiores parceiros, clientes de performance, e que tem uma visão bastante, eu diria, avant-garde, uma visão bastante progressista sobre multitouch, sobre tudo isso. Depois do vídeo, a gente vai estar aqui respondendo perguntas. Obrigado. Acho que está sem o áudio só. Espera aí. Ah. Acho que precisa subir o som ali. Compreço acessível. Desde o início, quando a gente conversava com o Facebook, a estratégia era muito branding, reconhecimento de marca, quanto vale um fã para você. A grande vantagem do Facebook, como mídia, acho que para o Hotel Urbano e para a grande maioria das empresas, é a capacidade de segmentação da audiência, segmentação do target. Acho que não tem nenhuma plataforma no Brasil que eu consiga segmentar da maneira que eu consigo segmentar os anúncios dentro do Facebook. E a gente hoje tem uma integração no site com o Facebook, que até com o próprio Connect, os compartilhamentos e curtidos no site, que fazem com que os usuários queiram promover e comentar o site dentro do Facebook. Então o usuário, ele foi, ele comprou uma viagem com o Connect, ele já compartilha na página dele para os amigos dele e que ele viajou, que ele comprou com o Hotel Urbano. O Hotel Urbano patrocina essas ações, assim, acho que não tem nada melhor para a nossa marca do que os nossos clientes, nossos fãs, nossos usuários, dizerem, comprei com o Hotel Urbano, viajei com o Hotel Urbano. E assim, quando a gente fala no funil de compra de viagem, a gente sabe que é muito importante, fundamental, a gente está aqui onde o usuário quer comprar, quer campanha com o Roy, focar em Roy direto, ele está buscando e a gente oferecer essa viagem. Só que para o usuário chegar aqui, para ele te procurar aqui embaixo do funil, você tem que ter feito uma parte aqui em cima, que é de criação de demanda, é de gerar sonho, de gerar expectativa, de criar uma interação com a marca. Então, pode ser que um usuário hoje esteja comprando pelo e-mail marketing uma oferta. Mas esse usuário, ele entrou na base do Hotel Urbano através de uma campanha de Facebook há três meses atrás. Então, esse Roy desse usuário, ele pode ser um Roy direto, último clique e-mail marketing, mas ele é um Roy de um resultado que começou três meses atrás no Facebook. Então, tem as campanhas de foco em Roy, que a gente chama campanha que é mensuração last click, que é para aquele público normalmente que tem uma grande sinergia com a marca, que ele já é fã, já é cadastrado, etc. E aí, a gente consegue chegar a um Roy, um Roy 5, um Roy 6, dependendo do que a gente tiver de oferta, de pacote, de acertar na segmentação, é onde a gente mira aqui, um Roy 6, nesse tipo de campanha. Fora isso, o nosso objetivo, ele vai ser fazer com que esse usuário, ele entre para essa audiência. E aí, a gente analisa a média e longo prazo. Então, quando a gente faz um usuário virar cadastro, ele entrar para a audiência da Tau Urbana ou ele virar um fã, eu sei que ele não vai converter nesse mês. Mas eu consigo entender e criar momentos que ele comece a converter dentro do tempo de vida dele dentro da Tau Urbana. Perguntas, gente? Perguntas, gente?